Mas o problema é que essa morina da panina O meu sistema é coração curto e circuito E ainda é paz, eu repenso ao meu lema De sempre com 9,99, sabor de vagabundo Diz que não vai ser só o sistema É que quando eu não soco, ela é um perro que eu quero E lembra que tá tirando o meu som, não é a razão Pensar que não, mas o meu coração tá solto O meu tempo é apego, mas eu tô pedindo arrego Mas eu só não dá do jeito e eu gosto e nem quero mais Ela chegou do jeito e eu deixo o figurante e ele se deu Agora o que eu faço? O coração do maluqueiro rodou E tá rolando e ele vai pra ontem, tá pintado, não é sempre ia ser sagado O pobre não é dinheiro, é o coração lambado que se ilude Vem mais fácil do que a mente do papo Pode estar cheio de piranha, repensou um bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se der conta, se tô rindo, e se nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que vai rodou Todo na dor na surra da madrida aqui na v 않는 e pulou agora só como é esquerda Como é esquerda, está rolando e traduzia Todo na surra da madrida aqui na v iOS e mano pulou agora só como é esquerda Pode estar rolando e traduzia Que não sou do coração que é louco Olha o swing, vem meu E soro, chama E que, meu, tem um Mas é que eu só moro e nada por E não meu sistema, meu coração curto E se fulgou e até faz Eu repensava o meu lema de sempre Com 9,99, sabor E vagabundo, diz que não vai ser só O sistema é que com o rosto Só com a leão perna que eu derroto Me lembra que tá tirando o som Não é a razão, pensa que não Mas o meu coração tá solto O meu tema nem afeta Mas eu tô pedindo a regra Eu só lembro do jeito E eu gostei, nem quero mais Ela chegou do jeito Eu disse, eu figurou E ele me ensinou Agora o que tu faz? Coração do maluqueiro Rodô, então roda o reino Vai pra o outro, tá pintado Não é sempre ia ser sagado O pobre, tanto é dinheiro É o coração malvado Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha Eu penso no bololo Ela não sabe a minha mente Não importa onde eu vou Se pega o danço e torre De mim, pensa que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodô, nas currões das bandeiras Que já vai rimando Pulo o coração, bombeiro e espero Põe a travessura, tipo-tipo Calma, surta, viciada É que não sou do coração Que nem no pé Rodô, nas currões das bandeiras Que já vai rimando Pulo o coração, bombeiro e espero Põe a travessura, tipo-tipo Calma, surta, viciada É que não sou do coração Que nem no pé Põe a travessura, tipo-tipo